Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11 e Meia, queridas, queridos e querides. Eis que o previsto aconteceu. Tem vezes que você fala assim, nossa, era impossível prever que isso aconteceria. E tem horas que você fala assim, era tão previsível que eu não vejo por que as pessoas estão se surpreendendo. Vejam, hoje uma matéria do Eduardo Militão, do UOL, publicada às 8h49, traz a seguinte manchete, condenados do 8 de janeiro quebram tornezeleira e deixam o país. Ah, lá, lá, uê! Vejam, eles estão fugindo. Que surpresa! Eu estou atônito, estou aqui sem saber... Eles fugirem? Os patriotários fugiram? Não é possível, patriotários. Vocês são tão corajosos. tão cheios de como é que... Testosterona! Vocês são a turma do testosterona. E aí estão indo embora. Aí eu estou... Peguei aqui, aqui. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, as pessoas... Fátima Piette, está aí. Uma patriotária. Fugiu! E a suspeita é de que tem os 51 pessoas que podem ter feito o caminho da roça. Porque 51 das condenadas e que estão com tornozele eletrônica não foram localizadas. Entre elas, a reportagem do UOL identificou 10 pessoas que fugiram para o exterior nesse ano pelas fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os destinos dela foram Argentina e Uruguai. Há suspeita que eles estariam pedindo asilo na Argentina para o governo Milley, que não confirma, mas não diz que não também. Então, há aí uma possibilidade, uma crise internacional entre o governo Lula e o governo Milley por conta disso. O advogado de um deles diz que estes que foram presos no Palácio do Plano Alto têm que pagar pelo que fizeram, mas o crime de depredação não cabe em prisão desse jeito. Ou seja, foi depredação, não foi golpe, Adri e Felipe. O Estado não é o Palácio. Você não até entrou com o Estado, invadido o Palácio. Eles queriam uma GLO. Estava tudo armado, tudo bonitinho. Olha aqui a parte que fala. Ao menos um dos sugestivos afirma ter pedido asilo político à Argentina. As assessorias dos Ministérios do Interior e das Relações Exteriores Argentinas disseram ao UOL que não revelariam quem entrou no país ou quem pediu asilo. Os Milley estão tentando esconder esses caras. Mas eu vou mostrar aqui. De repente, você conhece alguém? Você denuncia. Vai para cima. Ângelo Sotério, músico, 59 anos de Blumenau. Esse patriotário aqui de camisa cor-de-rosa. Sumiu. Escafedeu-se. Vamos lá. Quem mais? Aqui, mais um patriotário. Esse sujeito aqui, Gilberto Ackerman, condenado, 16 anos, fugiu. Escafedeu-se. Corajoso. Ele tinha ido com óculos de natação, de mergulho, com uma bomba na mão, só porque ele estava fazendo um protesto. Ele não era um golpista. Enrolado com a camisa. E vem cá, tem mais. Raquel de Souza Lopes, 51 anos, Joinville. Essa loira aí, oxigenada. É isso. É. Mais uma aí, patriotária. Raquel de Souza Lopes. Quem mais? Olha aí, o carecão aqui, Luiz Fernando Venâncio, réu em ação penal, fugiu. Escafedeu-se. Mais um Flávia Cordeiro Magalhães, de 47 anos, empresária, desse óculos aí. Esse óculos... O que seria? Óculos de rave? Óculos de rave. Enfim, tem todos aí. Tem aqui, ó. Tem até uma jovem aqui. Acho que é jovem. É. Parece ser jovem. A Letéia Verusca. Essa Letéia é famosa. Enfim, todos fugindo. A Rosana, tomando uma caipirinha, um drink, de Goiânia. Escafedeu, fugiu. Ela foi condenada a 14 anos de prisão. E aí cortou a tornozeleira. E, ó, desde 15 de janeiro, não comparece ao juízo. A questão que está colocada é o seguinte. O que fazer? Agora, pergunta Ilite. Vladimir, Ilite e Ilanove. O que não fazer, Vladimir... Vamos inverter a ordem. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. O que não fazer? Não deixar que isso se consolide como algo da natureza. É preciso ter pulso firme agora, Xandão. Agora, chamar a responsabilidade. Esses caras não estão na Interpol ainda. Não foram denunciados como fugitivos para os outros países. Não tem mandado de busca e apreensão para esses caras. O que é isso? Estamos esperando o quê? Estamos esperando o quê? Tem que pôr na Interpol. Eles não são arruaceiros. Eles são golpistas. G-O-L. Gol. Eles criam a Glo, mas eles são golpistas. Ou seja, golpista. Aquele que dá pista do golpe. Aqui não, violão. Não tem que... Essa matéria da Folha serve apenas... Acho que o ministro Alexandão já sabia disso. Estava ali enrolando, esperando. Agora todos nós sabemos, ministro. É preciso fazer mandado de busca e apreensão das pessoas e colocá-las como perigosos manifestantes antidemocráticos, golpistas, tentaram dar um golpe de Estado no Brasil e prendê-los onde quer que sejam. Queria dizer aqui, Drídia Lorenzi e Felipe, que quando eram o pessoal do Mensalão, eles foram buscar na Itália, foram buscar não sei onde. E era o Zé Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça. O Zé mandou pegar gente, em tese, do PT, do PT lá na Itália. E agora? Esses vão ficar tranquilos aí, livres, leves, soltos? É isso mesmo, produção? Enfim, era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas. Beijos, beijos e beijos.